Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho falar sobre cartão de crédito com zero anuidade com cashback e conta 100% digital e o melhor de tudo isso é que nessa conta você pode ter um shopping completo aí para você fazer as suas compras e ganhar cashback e dinheiro de volta de até 13% eu vou te contar tudo sobre esse assunto agora nesse vídeo fica comigo até o finalzinho do vídeo, o vídeo vai ser bem curtinho eu vou ser assim bem objetiva e se você que está me assistindo neste momento ainda não é inscrito no canal vem fazer parte do canal Favio de Mel conosco deixa teu like, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar vídeos novos o YouTube está te avisando e você não perder nenhum vídeo do canal e o cartão que nós vamos falar hoje é sobre esse cartãozinho aqui o cartão do Banco Inter muitas pessoas já conhecem essa conta aí né inclusive no canal já tem vídeo falando sobre o cartão do Banco Inter mas hoje eu vou mais a fundo né vou falar um pouquinho sobre os benefícios desse cartão vou te contar também meus benefícios dessa conta e vou te falar também sobre os cashback que esse cartão te oferece vou começar primeiramente falando sobre a conta digital a conta digital do Banco Inter é uma conta assim super completa pensem em uma conta super completa mesmo por ela você pode também criar uma conta aí internacional para você estar juntando teu dinheiro em dólar né você pode ter essa opção também aí totalmente grátis pela conta do Banco Inter e pela conta do Banco Inter você também pode receber dinheiro de outras contas internacionais né recebendo teu dinheiro aí em dólar e convertendo em real outro ponto bastante positivo é que além dela oferecer para você transferências via Pix, transferências via TED investimentos né você pode estar investindo teu dinheiro aí e rendendo muito mais do que na poupança com investimentos aí coberto com o seguro FGC você pode guardar o teu dinheiro até 250 mil reais que você está coberto aí com total segurança pelo FGC então já deu para ver aqui uma conta assim que tem bastante respaldo né e o melhor de tudo que dentro dessa conta do Banco Inter você tem um shopping completo para você fazer as suas compras tudo que vocês precisarem comprar dentro do próprio aplicativo do Banco Inter tem as lojas parceiras, você pode encontrar Casas Bahia você pode encontrar também Ponto Frio entre outras lojas ali dentro do próprio aplicativo do Banco Inter e comprando nessas lojas vocês recebem um cashback no outro dia gente isso é muito bacana tem lojas que oferecem aí até 13% de cashback do valor da tua compra isso é maravilhoso eu dou nota 10 para essa conta aqui do Banco Inter para mim é uma das melhores contas de 2023 aí um dos melhores cartões também porque além de ser um cartão internacional é um cartão com zero anuidade e que você tem cashback então é tudo de bom a conta digital e o cartão do Banco Inter eu não tenho o que falar a não ser coisas boas dessa conta outro ponto bastante positivo é que se você tem mil reais de limite no teu cartão de crédito do Banco Inter e você quer fazer uma compra com um valor maior e você não tem esse limite todo o que é que você pode fazer? você pode pegar o teu dinheiro ali que você está juntando guardando e investir num CDB mais limite e esse valor que você investiu vai ser transformado na mesma hora ali em limite de crédito isso mesmo e o melhor de tudo é que depois que você pagar as faturas esse limite pode ficar assim permanente para você e se porventura você abriu ali a tua conta do Banco Inter mas foi aprovado apenas o cartão de débito Banco Inter atenção meus amores já tem vídeo aí falando sobre esse assunto que você investe no CDB mais limite e vira limite no teu cartão de débito então teu cartão de débito passa a ser um cartão de crédito e o teu dinheiro continua rendendo porém vai ser transformado em limite do teu cartão eu vou deixar na descrição do vídeo aí esse vídeo falando sobre esse assunto sobre o CDB mais limite do cartão do Banco Inter eu vou deixar aí na descrição do vídeo caso você que ainda não assistiu queira dar uma olhadinha é só você ir na descrição do vídeo que o link do vídeo vai estar lá para vocês olharem e conferirem então para resumir e encerrar o vídeo a conta digital do Banco Inter para mim é uma das melhores de 2023 eu vou encerrando por aqui fique com Deus um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau